Compartilho com vocês a parte prática do livro Como Criar um Novo Eu de Joy Dispenza. Parte 3. Avance rumo ao seu novo destino. Capítulo 9. O processo meditativo, introdução e preparação. O objetivo principal da meditação é desviar a nossa atenção do ambiente, do corpo e da passagem do tempo, para que aquilo que desejamos e pensamos se torne o nosso foco de atenção, em vez desses elementos exteriores. Poderemos então alterar o nosso estado interior independentemente do mundo exterior. A meditação é também um meio para abandonar a mente analítica, de modo a aceder à mente subsequente. E isso é crucial, uma vez que é no subconsciente que reside em todos os maus hábitos e os comportamentos que pretendemos alterar. Introdução. Não se esqueça que ao dar esses passos para a mudança, está a corrigir o hábito de ser a mesma pessoa de sempre, para poder criar uma nova mente para o seu novo futuro. Quando começo o processo que está prestes a aprender, quero perder-me na consciência, dissociar-me da minha realidade conhecida e despojar-me dos pensamentos e sentimentos que definiam o que eu era. A princípio, a novidade da tarefa pode deixá-lo agitado ou desconfortável. Não faz mal, trata-se apenas do seu corpo, que se tornou a sua mente a resistir ao novo processo de treino. É importante compreender isso antes de dar início à prática e descontrair. Cada passo foi concebido para ser fácil de compreender e simples de seguir. Pessoalmente, aguardo o momento da meditação com o mesmo prazer com que faço qualquer outra coisa. Sinto uma tal ordem, paz, clareza e inspiração, que é raro falhar um dia. Precisei de algum tempo até chegar a esta relação. Por isso, seja paciente consigo mesmo. Transformar pequenos passos num hábito fácil. Sempre que aprende uma coisa nova, que exige toda a sua atenção e empenho, o mais certo é ter de seguir uma série de passos no início da aprendizagem. Isso facilita a tarefa que tem em mãos, para que a mente possa manter-se focada sem ficar baralhada. Em qualquer processo de aprendizagem, obviamente, o objetivo é que memorize o que está a aprender, para que no final o consiga fazer naturalmente e sem esforço, e de forma semiconsciente. Basicamente, pretende-se que essa nova habitidão se torne um hábito. É mais fácil compreender e executar uma nova habitidão, quando, através da repetição, se domina uma pequena tarefa de cada vez e se passa depois a seguinte. Com o tempo, juntam-se todos os passos, formando uma sequência coordenada. O sinal de que está no bom caminho é quando os vários passos começam a parecer-lhe um movimento simples e fluido, e consegue produzir o resultado desejado. É esse o nosso objetivo ao aprendermos essa meditação passo a passo. Por exemplo, quando se aprende a bater uma bola de golfe, há uma série de informações que a mente tem de processar, para fazer as ações coincidirem com a intenção. Imagine que, enquanto nos preparamos para dar a primeira tacada, o nosso melhor amigo nos grita, baixa a cabeça, dobra os joelhos, ombros retos e costas direitas. Estica o braço da frente, mas não agarre-se com muita força. Equilibre o peso do corpo quando fizeres um swing. Acerta na parte de trás da bola e continue o movimento. E a minha preferida, descontrai. Tantas instruções, ao mesmo tempo, podiam deixar-nos paralisados. E se, pelo contrário, trabalhássemos uma coisa de cada vez, seguindo uma ordem metodológica, Com o tempo, é natural que o swing se torne um movimento único. Da mesma forma, se estivéssemos a aprender uma receita de culinária, também começaríamos por seguir as várias etapas, uma a uma. Ao fim de algum tempo, já não precisávamos de seguir a receita passo a passo. Acabaríamos por integrar as instruções no corpo-mente, Combinando-as e, por fim, até fazíamos a receita em metade do tempo. Passávamos do pensar ao fazer. O corpo memoriza a ação, tal como a mente. Isso é a memória processual. Esse fenômeno ocorre quando fazemos uma coisa muitas vezes. Começamos a perceber que sabemos como fazer. Construir uma rede neural para a meditação. Lembre-se de que, quanto mais conhecimento tiver, melhor preparado fica para uma nova experiência. Cada passo da meditação que pratica, terá um significado para si. Com base no que aprendeu anteriormente, e em todos eles se baseiam numa perspectiva científica ou filosófica, para que nada seja deixado à mercê de conjecturas. Os passos são apresentados por uma ordem específica, concebidas para ajudar a memorizar esse processo para a mudança pessoal. Antes de eu ter delineado um programa de quatro semanas, pode demorar o tempo que precisar para praticar cada um dos passos até se sentir à vontade. O ideal é encontrar um ritmo que lhe seja confortável e que não o deixa confuso. Cada sessão começa com os primeiros passos que aprendeu. Depois, segue-se a matéria nova. Como é mais eficaz aprender vários passos ao mesmo tempo, em algumas semanas terá de praticar dois passos novos. Ou mais, recomendo também que pratique concentradamente cada novo passo ou grupo de passos durante uma semana pelo menos. Só depois, deve avançar para os seguintes. Em pouco tempo, terá uma rede neural para meditação. Programa de quatro semanas. Sugestão. Primeira semana. Pratique todos os dias o passo 1, que é a meditação de indução. Na segunda semana, inicie todos os dias a sessão praticando novamente o primeiro passo. Acrescente depois o passo 2, reconhecer o passo 3, admitir e declarar, e o passo 4, entregar-se. Na terceira semana, logo no capítulo 12, a seguir, vamos mostrar tudo isso, você vai iniciar todos os dias a sessão, praticando novamente os passos 1 e 4, acrescentando depois o passo 5, observar, e o passo 6, redirecionar. Na quarta semana, que vai ser descrita no capítulo 13, você vai iniciar todos os dias a sessão, praticando novamente os passos 1 a 6. Acrescente depois o passo 7, criar e ensaiar. Leve o tempo que precisar, e construa uma base sólida. Então, veja que aqui nesta leitura, você ouviu as 4 semanas, e a seguir, cada semana, ela vai ser descrita passo a passo. Se já tiver experiência de meditação, e quiser avançar mais rapidamente, pode fazê-lo, mas esforce-se por seguir, e memorizar todas as instruções. Quando se concentra no que está a fazer, sem deixar que seus pensamentos se dispersem, chega um ponto em que o seu corpo, se alinha de fato com a sua mente. Nesse momento, tudo se torna cada vez mais fácil, tal como diz a lei de Hebb. Dois neurônios ativados em simultâneo intensificam a ligação sináptica, e a aprendizagem torna-se mais rápida. Os ingredientes da aprendizagem, da atenção, da instrução e da prática, vão desenvolver uma rede neural que reflete as suas intenções. Preparação. Prepare as ferramentas. Material de escrita. Em separado das suas sessões de meditações, vai ler alguns textos sobre cada um dos passos. Muitas vezes, acompanhados por perguntas e sugestões com o título Oportunidade para Escrever. Recomendo que tenha um caderno à mão para escrever as suas respostas. Depois, releia-as todos os dias antes de começar a meditação. O registro dos seus pensamentos pode servir como roteiro e prepará-lo para navegar pelos procedimentos meditativos, através dos quais vai aceder ao sistema operativo do seu subconsciente. Ouvir. Ao aprender pela primeira vez os vários passos da meditação, pode ser-lhe útil ouvir sessões guiadas gravadas. Por exemplo, vai aprender uma técnica de indução que deverá aplicar em todas as sessões diárias. Essa técnica vai ajudá-lo a atingir o estado de ondas cerebrais alfa altamente coerentes, preparando-o para os passos dos capítulos 11 a 13. Além disso, também terá à sua disposição uma série de meditações guiadas. Duas abordagens à meditação. Opção 1. Quando você vê o ícone de fone dos ausculadores, significa que existe uma versão áudio inglês de uma indução ou meditação guiada. Para fazer o download dessas sessões guiadas em www.drjoidespensa.com e reproduzi-las no formato MP3 ou gravá-las num CD. Depois de ler cada capítulo e de registrar suas respostas no caderno, que vai usar como diário, pode ir ao site, buscar a meditação correspondente. Todas as semanas, sempre que aprende um novo passo, pode ir ao site, fazer o download da respectiva meditação. A lista inclui os títulos Win on Meditation, Week 2 Meditation, Week 3 Meditation, Week 4 Meditation. A quarta semana inclui a meditação completa. Por exemplo, a meditação da segunda semana inclui os passos da primeira semana, que é uma técnica de indução. E depois, acrescenta os passos que se praticam na segunda semana. Quando fizer, a meditação da terceira semana, vai repetir os passos da primeira e da segunda semana, depois acrescentar os passos da terceira semana. opção 2. Em alternativa, pode consultar os apêndices no final do livro, onde encontrará o guia das sessões guiadas. Memorize as sequências ou grave-as. os apêndices. Os apêndices A e B propõem duas técnicas de indução. O apêndice C e o guia da meditação completa, abrangendo todos os passos que vai aprender na parte 3. Se decidir utilizar o guia do apêndice C, comece cada semana com os passos que aprendeu nas anteriores e só depois faça a parte correspondente à semana. Prepare o ambiente. Escolha o melhor lugar. Já aprendeu que ultrapassar o seu ambiente é um passo vital para acabar com o hábito de ser a mesma pessoa de sempre. Encontrar o ambiente certo para meditar, com o mínimo de distrações, dá-lhe desde logo uma vantagem para derrotar o primeiro elemento do grande trio. Já vamos tratar de outros dois, corpo e o tempo. Escolha um lugar confortável onde possa estar sozinho sem se deixar seduzir pelo mundo exterior. Escolha um lugar isolado, privado e de fácil acesso. Vá para lá todos os dias e faça dele o seu lugar especial. Vai estabelecer uma forte relação com esse espaço. Será o palco onde todos os dias vai domar o ego distraído. Superar o antigo ser. Criar um novo eu e forjar um novo destino. Com o tempo vai ansiar pela hora de ir para lá. Um participante de evento que orientei contou-me que a acabava sempre por adormecer quando meditava. A nossa conversa foi assim. Onde faz seu treino de atenção plena? Na cama. O que diz a lei da associação sobre a sua cama e o sono? Que associa a cama ao sono. O que demonstra a lei da repetição acerca de dormir todas as noites na sua cama? Se dormir todas as noites no mesmo sítio cria uma ligação no cérebro que associa a cama ao sono. Dado que as redes neurais se formam combinando a lei da associação e a lei da repetição será que formou uma rede neural em que a cama significa sono? E uma vez que as redes neurais são programas automáticos que utilizamos inconscientemente todos os dias não será lógico que quando está na cama o seu corpo na qualidade de mente lhe diga para se abandonar de forma automática e inconsciente sim acho que tenho de arranjar de um outro lugar para meditar sugiro-lhe não apenas que deixe eu sugiri a ele que não apenas deixasse de meditar na cama mas também que arranjasse um outro local sem ser o quarto quando se pretende construir uma nova rede neural faz todo sentido desenvolver a prática da atenção plena num ambiente que represente crescimento regeneração e um novo futuro e por favor não olhe para esse lugar como uma câmara da tortura onde tem de meditar esse tipo de atitude vai minar os seus esforços evite as distrações do seu ambiente garanta que não é interrompido nem distraído pelas outras pessoas um sinal de não incomodar na porta pode ajudar ou por animais de estimação na medida do possível elimine os estímulos sensoriais que posso fazer a sua mente regressar a antiga personalidade ou a consciência do mundo exterior especialmente aos elementos do seu ambiente familiar desligue o celular e o computador eu sei que é difícil mas as chamadas as mensagens os tweets e o vencente e os e-mails podem esperar e também não quer que o aroma do café ou a comida paire no seu espaço de meditação garanta que essa divisão tenha uma temperatura confortável sem correntes de ar eu costumo usar uma venda nos olhos música a música pode ser útil desde que não ponha músicas que lhe tragam a cabeça ideias que o distraiam quando ponho música são geralmente temas instrumentais ou cânticos sem letra calmos relaxantes e hipnóticos quando não ouço música uso geralmente tampões nos ouvidos prepare o corpo escolha a melhor posição eu sento-me eu sento-me muito direito com as costas completamente na vertical o pescoço direito os braços e as pernas em repouso e imóveis e o corpo relaxado e usar uma poltrona e se usar uma poltrona reclinável tal como na cama muita gente adomece nas poltronas o ideal é sentar-se reto numa cadeira normal sem cruzar os braços ou pernas se preferir sentar-se no chão e cruzar as pernas ao estilo indiano também pode fazê-lo evite as distrações no corpo na realidade a ideia é deixar o corpo de lado para poder concentrar-se sem precisar de lhe prestar qualquer atenção por exemplo vá a casa de banho antes de começar vista as roupas largas tire o relógio beba um pouco de água e deixe mais a mão se estiver com fome coma qualquer coisa antes de começar cabecear versus adormecer já que estamos a falar do corpo deixe-me referir uma questão que pode acontecer durante a sua meditação apesar de estar sentado direito pode dar por si a cabecear como se estivesse a adormecer isso é um bom sinal significa que está a entrar nos ritmos de alfa e delta o seu corpo está habituado a estar deitado quando as ondas cerebrais ficam mais lentas quando cabeceia subitamente o seu corpo quer adormecer com a prática vai acostumar-se a deixar o seu cérebro desacelerar enquanto está sentado reto direito essa sintonia vai acabar por desaparecer e o seu corpo vai deixar de ter tendência para adormecer arranje tempo para meditar quando meditar como já sabe as alterações diárias na química cerebral fazem com que seja mais fácil aceder a mente subsequente subconsciente logo de manhã ao acordar e à noite antes de dormir essas são as melhores horas para meditar porque consegue mais facilmente entrar nos estados alvo ou deta prefiro meditar mais ou menos a mesma hora todas as manhãs se estiver mesmo entusiasmado e quiser meditar de manhã e depois à noite faço isso no entanto sugiro a quem está a começar que medite só uma vez por dia meditar durante quanto tempo tira alguns minutos antes de cada sessão de meditação diária para reler o que possa ter escrito relacionado com os passos que vai praticar tal como me referi considere essas notas como um roteiro de viagem que está prestes a iniciar pode também ser útil reler algumas partes do livro para se recordar do que vai fazer a seguir antes de iniciar a meditação enquanto está aprendendo o processo todas as sessões vão começar com 10 ou 20 minutos de indução à medida que vai acrescentando novos passos o período aumenta a cerca de 10 a 15 minutos por passo com o tempo vai alcançar mais rapidamente pelos passos com que já se familiarizou quando já estiver aprendido todo o processo a sua meditação diária incluindo a indução levará geralmente entre 40 a 50 minutos se tiver de acabar a uma determinada hora ponha o despertador para 10 minutos antes da hora a que tem de determinar assim pode acabar a sessão com calma em vez de a interromper abruptamente e reserve tempo para meditar de modo que o relógio não se torne uma preocupação afinal se está a meditar e a pensar nas horas não superou o tempo quer isto dizer que poderá ter de acordar mais cedo ou deitar-se mais tarde para ter tempo para meditação prepare o seu estado mental domine o ego para ser sincero há dias em que tenho de lutar com unhas e dentes contra o meu ego porque ele quer assumir o controle amanhãs em que iniciar o processo a minha mente analítica começa a pensar nos voos que tenho de apanhar nas reuniões com a minha equipe nos pacientes com lesões nos relatórios e artigos que tenho de escrever nos miúdos e suas complexidades nos telefones que é preciso fazer e noutras coisas surgidas do nada que nem vem à cabeça normalmente tal como acontece a maioria das pessoas a minha mente está a querer antecipar o futuro ou a recordar o passado quando isso acontece tenho de acalmar e perceber que se trata apenas de associações conhecidas que nada tem a ver com a criação de algo novo no momento presente se lhe aconteceu o mesmo o que tem de fazer é sair do teste do pensamento normal e entrar no momento criativo domine o corpo se o seu corpo tentar resistir a todo custo por querer ser mente levantar-se para ir fazer alguma coisa pensar no lugar onde tem de ir no futuro ou lembrar-se de uma experiência emocional com alguém do seu passado tende o fazer regressar ao momento presente e relaxá-lo sempre que o fizer vai recondicionar o seu corpo para uma nova mente e com o tempo ele vai obedecer ele foi condicionado por uma mente consciente e tem de voltar a ser treinado por si por isso mostre-lhe que o ama trabalhe com ele e seja gentil ele vai acabar por se render e reconhecer a sua autoridade lembre-se de que tem de ser determinado persistente entusiasta alegre flexível e inspirado quando for assim está a estender a mão ao divino e agora vamos começar Capítulo 10 Abra a porta ao seu estado criativo Primeira semana Num período inicial da minha carreira aprendi e acabei por ensinar hipnose e auto-hipnose uma das técnicas que os especialistas em hipnose utilizam para fazer os pacientes entrar num estado dito de transe chama-se indução resumindo ensinamos as pessoas a alterar suas ondas cerebrais para alguém ser hipnotizado ou se hipnotizar a si próprio basta passar do ritmo beta de alta ou média amplitude para um estado alfa ou beta mais relaxado logo a meditação e a auto-hipnose são semelhantes eu podia ter incluído a indução na informação preparatória do último capítulo uma vez que ela o prepara para entrar no estado de ondas cerebrais coerentes propicia a meditação ao dominar a indução constrói uma base sólida para as práticas meditativas que vai aprender nos passos seguintes porém ao contrário dos preparativos que tem de fazer todos os dias antes de iniciar a meditação como desligar o celular e pôr o cão ou gato noutra sala a indução é um passo que vai incluir na sua sessão na realidade esse é o primeiro passo que tem de marcar o início de cada sessão só para evitar qualquer confusão depois de iniciar a meditação com a indução não vai ficar naquele estado que a indústria do entretenimento erradamente apelida de transe hipnótico vai estar perfeitamente preparado e capaz de realizar todos os passos do processo descritos nos três capítulos subsequentes passo 1 indução indução abre a porta ao seu estado criativo recomendo que dedique pelo menos uma semana de sessões diárias ou mais se necessário praticar a indução recorde-se de que esse processo vai ocupar os primeiros 20 minutos de todas as sessões de meditação quer que ela se torne um hábito familiar e confortável por isso não a faça apressadamente o seu objetivo é estar presente preparação para a indução para além dos aspectos da preparação anteriormente discutidos eis mais algumas sugestões primeiro sente-se direito reto coluna reta e feche os olhos de imediato ao bloquear a entrada de informação sensorial ambiental as suas ondas cerebrais reduzem a frequência aproximando-se do estado alfa desejado depois entregue-se mantenha-se presente e goste de si o suficiente para passar por esse processo talvez uma música suave o ajude a passar do ritmo beta para alfa apesar de não ser necessário recorrer ao som técnica técnica de indução há muitas variações semelhantes de técnicas de indução não importa se utiliza as partes do corpo ou a água subir se alterna entre ambos em dias diferentes se utiliza outro método qualquer que tenha anteriormente utilizado ou cria uma completamente nova o que é importante é passar do estado analítico beta para o estado sensorial alfa e focar-se no corpo que é a mente subconsciente e o sistema operativo onde poderá então proceder às alterações que deseja perspectiva geral indução das partes do corpo a princípio uma técnica de indução pode parecer contraditória já que o vai levar a focar a atenção no corpo e no ambiente esses são dois dos elementos do grande trio que pretende superar só que neste caso controla os seus pensamentos em relação a eles porque é que é desejável focar-se no corpo lembre-se de que ele está ligado à mente subconsciente por isso quando conseguimos ganhar uma consciência plena do corpo e das sensações relacionadas com ele entramos na mente subconsciente estamos naquele sistema operativo que tanto tenho referido a indução é uma ferramenta que pode ser utilizada para entrar nesse sistema o cérebro desempenha um papel fundamental na apropriação a percepção do posicionamento do nosso corpo no espaço então nessa indução quando dirige a atenção para diferentes partes do corpo no espaço e para o espaço em torno do seu corpo no espaço está a utilizar o cerebelo para desempenhar essa função e como é no cerebelo que reside a mente subconsciente ao ter consciência da orientação do seu corpo no espaço acede a sua mente subconsciente e contorna o cérebro racional mas a indução ela desliga a mente analítica uma vez que nos obriga a entrar no modo sensorial sentimental as sensações e o sentimento são a linguagem do corpo que por sua vez é a mente subconsciente logo a indução permite-lhe utilizar a linguagem natural do corpo para interpretar modificar a linguagem do sistema operativo por outras palavras se está a sentir ou a concentrar sua atenção em diferentes aspectos do corpo pensa menos transfere menos pensamento analítico do passado para o futuro e amplia o seu foco abrangendo um alcance muito diferente não obsessivamente limitado mas sim criativo e aberto passando assim do estado beta ao alfa tudo isso acontece à medida que passa daquela faixa estreita de atenção para um foco alargado no corpo e no espaço à volta dele os budistas chamam isso de um foco aberto que ocorre quando as ondas cerebrais se tornam naturalmente mais ordenadas e sincronizadas o foco aberto produz um novo sinal profundamente coerente que permite a várias partes do cérebro que antes não estavam em comunicação comunicarem entre si e isso permite-lhe a se produzir um sinal extremamente coerente muito embora isso possa ser medido no exame imagológico ao cérebro o mais importante é que consegue sentir a diferença na clareza e no foco dos seus pensamentos intenções e sentimentos indução para indução das partes do corpo como primeiro deve concentrar-se na localização ou na orientação do seu corpo no espaço por exemplo pense na localização da sua cabeça começando por cima e descendo lentamente à medida que a indução evolui de uma parte do corpo para o outro vá sentindo tomando consciência do espaço ocupado por cada uma delas sinta também a densidade o peso ou o volume do espaço que todo o corpo ocupa ao focar sua atenção no couro cabeludo depois no nariz a seguir nas orelhas e assim sucessivamente descendo pelo corpo até focar na planta dos pés vai sentir algumas alterações esse movimento entre as diversas partes do corpo é a ênfase nos espaços dentro dos espaços são a chave desse processo depois tome consciência da área em forma de gota que rodeia o seu corpo e o espaço que ele ocupa quando conseguir sentir essa área em torno do corpo a sua atenção deixa de estar concentrada no corpo deixa de ser o corpo e torna-se algo superior menos corpo e mais mente por fim tome consciência da área que a sala onde está ocupa no espaço sinta o volume que ela preenche e quando chega a esse ponto que o cérebro começa a alterar os seus pradões de ondas desordenados para outros mais ordenados por quê? é possível medir essas diferenças na sua forma de pensar podemos ver os padrões do pensamento no EEG e perceber como passou da atividade beta para a alfa contudo o objetivo não é fazê-lo entrar no estado alfa qualquer o objetivo é que alcance um estado alfa altamente coerente e organizado é por isso que vai concentrar-se primeiro no seu corpo e na respiração orientação no espaço e passar depois das partes do corpo isolados para o volume ou perímetro do espaço que rodeia o corpo e finalmente centrar a sua observação em toda a sala se conseguir sentir a densidade desse espaço se conseguir reparar nele e prestar-lhe atenção vai naturalmente passar de um estado de pensar para um estado de sentir quando isso acontece é impossível manter o estado beta de alta amplitude que caracteriza o mundo urgente da sobrevivência e o estado de concentração excessiva indução da águia a subir outra técnica de indução semelhante que pode utilizar é imaginar a água a entrar na sala onde está sentado e começar gradualmente a subir observe sinta o espaço em que a sala está situada e o espaço que a água ocupa pessoal fazendo um adendo eu gosto de fazer essa prática imaginando que eu estou submersa que eu estou sendo coberta pelas águas vivas pelas águas do Espírito Santo que inunda então toda manhã eu mergulho nessa água e eu me dissolvo nessa água e isso realmente nos revigora nos dá frescor e energia e inspiração para o dia inteiro faça experimente viva transborde nessas águas vivas a princípio a água ela sobe até cobrir os pés depois até as canelas e aos joelhos e acaba por lhe chegar ao colo a seguir sobe até a barriga e o peito cobrindo-lhe os braços chegando ao pescoço ao queixo aos lábios a cabeça até a sala ficar completamente cheia de água apesar de algumas pessoas poderem não gostar da ideia de estar completamente cobertas por águas outras acham-na tranquilizante acolhedora e convidativa o legal é sentir-se dissolvido parte desta água que vai além que transcende águas infinitas e vivas primeira semana guia de meditação não se esqueça que durante as meditações da primeira semana a sua tarefa é praticar a técnica de indução se gravar essa indução certifique-se de que repete as perguntas incluídas nas instruções de indução dos apêndices deste livro com a respectiva ênfase nas palavras e expressões como sentir reparar prestar atenção tornar-se consciente de e atender a termos como volume densidade perímetros do espaço ou peso do espaço entre outros também vão ajudá-lo a concentrar-se na observação em vez de passar rapidamente de uma parte para a seguinte deixe passar algum tempo pelo menos uns bons 20 ou 30 segundos para esses estímulos sensoriais para as sensações dessas partes do espaço se instalarem verdadeiramente leva aproximadamente 20 minutos a fazer indução das partes do corpo da cabeça aos pés se já faz meditação sabe sem dúvida que pode perder a noção do tempo à medida que as suas ondas serem mais diminuem de frequência e passa para o estado alfa tranquilo e relaxado em que o mundo interior e mais real do que o exterior agora compartilho com vocês o apêndice A e o apêndice B apêndice A indução das partes do corpo primeira semana agora comece ter consciência do espaço que os seus lábios ocupam no espaço e sentir o volume do espaço em que se encontram os seus lábios no espaço e agora consegue sentir o espaço que o seu maxilar ocupa no espaço consegue aperceber-se do volume do espaço em que se encontra todo o seu maxilar no espaço e agora consegue sentir o espaço que as suas faces ocupam no espaço e a densidade do espaço que as suas faces ocupam no espaço e agora repare no espaço que o seu nariz ocupa no espaço consegue sentir o volume do espaço em que se encontra todo o seu nariz no espaço e agora consegue sentir o espaço que os seus olhos ocupam no espaço e sentir o volume do espaço em que se encontram os seus olhos no espaço e agora consegue prestar atenção ao espaço que toda a sua testa ocupa no espaço até as têmporas, consegue sentir o volume do espaço em que se encontra toda a sua testa no espaço e agora consegue aperceber-se do espaço que todo o seu rosto ocupa no espaço, consegue sentir a densidade do espaço e que se encontra toda a sua face no espaço e agora consegue aperceber-se do espaço que as suas orelhas ocupam no espaço consegue sentir o volume do espaço em que se encontra as suas orelhas no espaço e agora consegue sentir o espaço que toda a sua cabeça ocupa no espaço, consegue sentir o volume do espaço em que se encontra toda a sua cabeça no espaço, agora consegue aperceber-se do volume do espaço que o seu pescoço ocupa no espaço e consegue sentir a densidade do espaço e que se encontra todo o seu pescoço no espaço e agora consegue aperceber-se do espaço que toda a parte superior do tronco ocupa no espaço a densidade do espaço ocupado pelo seu peito, pelas costelas, pelo coração e pulmões seguindo pelas costas e homeoplatas até o ombro, consegue sentir o volume do espaço e que se encontra toda a parte superior do tronco no espaço e agora consegue ter consciência do espaço em que os seus membros superiores ocupam no espaço e do peso do espaço e que se encontra as extremidades superiores do seu corpo no espaço, os seus ombros, os seus passos até os cotovelos e antebraços, a densidade dos seus pulsos e mãos consegue aperceber-se do peso do espaço e que se encontram todos os membros no espaço e agora consegue sentir o volume do espaço que toda a parte inferior do tronco ocupa no espaço o abdômen, os flancos até as costelas seguindo até a parte inferior da coluna e costas consegue sentir o volume do espaço e que se encontra toda a parte inferior do tronco no espaço e agora consegue sentir a densidade do espaço que as extremidades inferiores do seu corpo ocupam no espaço das suas nátricas, as virilhas até as coxas, a densidade do espaço dos joelhos, o peso nas canelas e das barrigas das pernas consegue aperceber-se do volume do espaço que seus tornozelos e pés até a ponta dos dedos ocupam no espaço e agora consegue aperceber-se do espaço que todo o seu corpo ocupa no espaço consegue sentir a densidade do espaço e que se encontra o seu corpo inteiro no espaço e agora consegue sentir o espaço em torno do seu corpo no espaço consegue aperceber-se do volume de espaço e que o espaço em redor do seu corpo ocupa no espaço e consegue sentir o espaço que esse espaço ocupa no espaço e agora consegue sentir o espaço que toda a sua sala ocupa no espaço e consegue sentir o volume do espaço que a sala ocupa na totalidade do espaço e agora consegue sentir o espaço que todo o espaço ocupa no espaço e o volume de espaço que esse espaço ocupa no espaço. Apêndice B. Indução da água a subir. Primeira semana. A sua tarefa nessa indução é entregar-se por completo ao corpo. Deixar a água morna, relaxar os seus tecidos e deixar-se absorver por esse líquido. Recomendo que sente numa cadeira com os pés bem assentes no chão e as mãos pousadas nos joelhos. Imagine a água morna a começar a inundar a sala. Primeiro, à medida que a água vai cobrir os seus pés e tornozelos, sinta o calor dos pés imersos na água. Agora, deixe a água subir acima da barriga das pernas, até mesmo abaixo dos joelhos. E sinta o peso das pernas dos pés, a barriga das pernas imersas na água. Relaxe, enquanto a água chega aos joelhos e sobe acima das coxas. Ao envolver as coxas, sinta suas mãos mergulhadas na água morna. Sinta o calor tomar conta dos pulsos e antebraços. Agora, tome consciência da água relaxante, enquanto esta envolve as nádegas, as virilhas e o interior das suas coxas. E à medida que a água sobe a sua cintura, sinta os seus antebraços e cotovelos a submergir. Enquanto a água morna continua a subir até o seu plexo solar, repare como ela avança até o meio dos seus braços. Agora, sinta o peso do seu corpo submerso até a caixa toráxica. Imerso no líquido morno e sinta-o tomar conta dos seus braços. E agora, permita que a água envolva o seu peito e as suas homoplatas. À medida que a água sobe até o seu pescoço, deixe que lhe cubra os ombros. E do pescoço para baixo, sinta o peso e a densidade do seu corpo mergulhado no líquido morno. Agora, com a água subir acima do pescoço, sinta a coluna cervical até o queixo imerso na água. Deixe que a água relaxante suba até os seus lábios e envolva a nuca à medida que chega ao seu lábio superior e acima do nariz. Relaxe e deixe que a água tome conta de si, sentindo ao seu calor mesmo por baixo de seus olhos. Deixe que a água suba acima dos seus olhos e sinta todo o seu corpo imerso no líquido morno. Sinta a água envolver-lhe a testa, subir até acima da cabeça. E à medida que a circunferência se torna cada vez mais pequena, deixe envolver toda a cabeça. E agora, entregue-se a esta água morna e relaxante. E sinta o corpo sem preço, abraçado por essa água. Deixe que o seu corpo sinta a densidade dele próprio, imerso nesse líquido. Sinta o volume da água em redor do seu corpo e o espaço que o seu corpo ocupa debaixo da água. Deixe a sua atenção abranger toda a sala, submersa na água. Sinta o espaço que é preenchido pela sala, ocupada pela água morna. E por breves momentos, sinta apenas o seu corpo a flutuar nesse espaço.